Olá, o AgroRecord de hoje está começando. Veja os destaques do que nós preparamos para você. Vamos mostrar o resultado de uma pesquisa sobre o cruzamento de espécies na psicultura e o melhor ambiente para a criação de peixes. Você também vai conhecer uma nova variedade de uva que tem sabor de frutas vermelhas. A colheita da Amora. Estamos em plena safra da fruta que faz muito bem para a saúde e é uma boa alternativa de renda para o produtor. E tem ainda uma receita tradicional, o nosso empadão goiano, que faz sucesso especialmente pela quantidade de recheio. Esses e outros assuntos agora no AgroRecord. Seja bem-vindo. Olha, a EMATER, a UFG e a FAPEG realizam uma pesquisa sobre a criação de peixes híbridos, que é a análise do cruzamento de algumas espécies como o pacu e tambaqui. A pesquisa também verifica a composição do solo para fazer os tanques para a criação de peixes. Quem preparou uma reportagem especial foi o Leonardo Gonçalves. Os peixes são criados nestes viveiros de 80 metros quadrados cada um. Na roça, a gente conhece esses criatórios como tanques de peixe. A pesquisa está sendo desenvolvida na estação experimental da EMATER de Anápolis e envolve o cruzamento de algumas espécies. Os nomes são diferentes, mas por causa do cruzamento. Patinga e tambatinga, que são cruzamentos de alguns peixes. Por isso, peixes híbridos. E essa pesquisa está sendo conduzida pelo Rolando. O que o senhor descobriu aí nesse cruzamento dessas espécies, desses peixes? Na verdade, nossa função começa depois que os produtores de alevinos já fazem o cruzamento. É avaliar qual é o desempenho dessas peixes, qual é o custo de produção, qual vai ser o preço de venda para transferir essa informação para o pequeno produtor. O que o senhor tem observado aí, já que a pesquisa já está caminhando nessa fase para o final da etapa, o que o senhor tem avaliado do desenvolvimento dessas espécies? Nós esperávamos que para essa região de Goiás, que é mais alta, estamos a 1.050 metros aqui, o desempenho da patinga, que tem pacu no sangue, ia ser superior. Porém, nos está surpreendendo muito o tambatinga, que é cruzamento com tambaqui, que é um peixe amazônico, que teoricamente sofre, sente mais o frio. Está crescendo bem melhor. Esses tanques foram feitos com tamanho de 80 metros quadrados, especialmente construídos para pesquisa. O tamanho foi pensado para o manejo dos peixes durante o estudo. Lógico, o tanque usado para a criação comercial pode ser bem maior, ficando a critério do espaço e projeto do produtor rural. Aqui a gente está testando três quantidades diferentes. A gente fala de três densidades, ou seja, o número de peixes por metro quadrado para os dois híbridos. Então temos densidades de meio peixe a cada metro quadrado de viveiro, um peixe a cada metro quadrado e um peixe e meio a cada metro quadrado. Isso equivale aproximadamente a uns quarenta e poucos peixes no que são de meio. Tem oitenta peixes no que são de um por metro quadrado e temos cento e vinte peixes no que são de um e meio por metro quadrado. Pessoal, e produtores de Palmeiras de Goiás e também de municípios do entorno do Distrito Federal vieram a Anápolis, a Estação Experimental de Psicultura, conhecer um pouquinho desse projeto. O que eles buscaram de informação, Rolando? Inicialmente, o produtor que quer entrar na atividade, ele quer saber como começa, com que peixe começa, como constrói o viveiro. Uma vez por mês, os pesquisadores e estagiários passam as redes nos tanques da piscicultura da Estação de Anápolis. O objetivo é identificar e monitorar o crescimento e o desenvolvimento dos peixes híbridos pesquisados aqui. E a cada medição, o resultado impressiona. Você de casa consegue identificar esse peixe, o tamanho e o peso. Mas uma coisa é certa, tratando bem, oferecendo ração na quantidade ideal, eles desenvolvem bem. Gente, eu vou conversar agora com uma pessoa que entrou na década de 70 para prestar serviços à Ematé. É o seu Cabral. Ele tem uma experiência danada quando se fala em pesquisa. E essa área aqui, ela estava desativada, esse campo experimental, essa área de pesquisa em piscicultura. E foi reativada recentemente, né? Qual foi o objetivo, seu Cabral? Essa estação, ela foi criada com o objetivo de atender o mini e o pequeno produtor. Contratamos uma empresa, né? Através da, com recursos da FAPEG, contratamos uma empresa, ela veio que fez um buracão, fez um viveiro só. Aí trouxemos terra de outro lugar, trouxemos argila da cerâmica e aí foi funcionando. Até que chegou a conclusão que agora nós temos água suficiente e os viveiros escavados retém a água, segura a água para a gente criar os peixes. Então o que a gente está pisando aqui agora é uma mistura de terra, argila e que não dá infiltração? Não dá infiltração. Esse aqui é o mesmo... É, um solo para fazer viveiros escavados, ele tem que ter de 35% a 40% de argila. E aqui não tinha, tinha 25% quando muito argila. E colocou a grama, por que então? Colocamos a grama para evitar erosão, né? Pessoal, se a gente observar aqui então, são 12 tanques aqui na parte de cima, 12 na parte de baixo, todos são do mesmo tamanho e tem mais 3 tanques ali do outro lado. E olhando assim, a gente não vê nenhum tipo de filtração. Esse modelo é ideal, o seu Cabral, para o pequeno produtor, para aproveitar melhor a área da propriedade e investir na piscicultura? Exatamente. Porque quando a gente detecta que o solo tem argila suficiente para reter a água, aí a gente faz só os viveiros. Mas quando não tem, a gente tem que fazer esse trabalho. Quando tem condição, faz uma análise química e física, você sabe tudo que o solo tem. Mas quem tem um pequeno pedaço de terra e quer aproveitar o máximo do espaço, tem uma dúvida. Será que é possível criar peixes e ter lucro? A piscicultura hoje é uma forma de complementação da renda familiar, né? O cara pode produzir o peixe, ele pode vender o peixe na feira, ele pode vender o peixe agregando valor, fazendo postas, ele pode filetar o peixe, se for um peixe que fileta bem, e ele pode vender, inclusive, para pesca e pague, para supermercado, ele pode fazer a venda dele do jeito que ele achar melhor e que for mais rentável. Gente, o mais interessante da gente ver uma reportagem como essa é que, às vezes, a pessoa tem na propriedade um espaço que ela pode aproveitar, tem essa água, mas não sabe como fazer. Aí, quando recebe a instrução, acaba que o produtor vê que ele pode aproveitar muito melhor a propriedade dele. E fora que tem uma coisa, as pessoas estão consumindo muito mais a carne do peixe, a carne branca. Muita gente querendo ter mais saúde, a gente sabe que quando se fala em saúde na alimentação, carne branca, carne de peixe, tem espaço garantido. Mas sabe o que tem espaço garantido também? As novidades dentro do agronegócio. Vamos falar de uva. Você já pensou, por exemplo, numa uva com sabor de frutas vermelhas? Que é isso, Ju, que diferente. Muito bom essas novidades, né? Essa nova variedade é desenvolvida por pesquisadores da Embrapa e foi lançada em Pernambuco. E está chamando a atenção do setor produtivo pelas diferentes características. Quem vai falar disso, mostrar pra gente, é a Lorena Gomes. Ela é rosada, não tem sementes e de um sabor bem diferente. Frutas vermelhas. Já pensou? Nós estamos muito animados com a BRS Melodia. É uma fruta que eu tenho certeza que veio pra ficar. Foram vários anos de experimento, muito trabalho, muita gente da Embrapa e de iniciativa privada no sol quente. E temos essa uva fantástica, de uma cor fantástica, de um nome lindo e de um sabor gourmet. A uva Melodia foi desenvolvida por um programa de melhoramento genético coordenado pela Embrapa Uva e Vinho. A nova variedade foi lançada em Petrolina, Pernambuco, no Vale do São Francisco. Numa parceria da Embrapa com a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, a Abras Frutas. E não são só as características de cor e sabor que surpreenderam os produtores e pesquisadores. Essa é uma uva de sabor muito especial, né? Ela tem sabor de frutas vermelhas, ela é crocante, ela tem um sabor realmente marcante. Eu fiquei muito impressionado quando experimentei a uva pela primeira vez. Com essa cultivar é possível obter duas safras por ano, com produtividade em torno de 25 toneladas por hectare, pra se ter qualidade de sabor. O potencial dela é maior do que isso. Ela pode passar até de 30 a 35 toneladas com uma uva BRS Vitória. Em breve, a nova variedade deve chegar ao resto do Brasil. A novidade fez tanto sucesso que só a região do Vale do São Francisco, onde aconteceu o evento de lançamento, tem uma expectativa de 500 hectares encomendados para o plantio. Quem quiser, já pode pedir as mudas. Essa uva é da Embrapa e é de todos. Então, qualquer produtor rural do Brasil que queira plantar a melodia, ele pode. Ele simplesmente tem que se dirigir a um viveiro, tá certo? Que é credenciado pela Embrapa. A ideia é levar a uva de mesa melodia para outros países também. A Alemanha deve ser a primeira, já que o país europeu vai sediar a maior feira de fruticultura do mundo, em fevereiro do ano que vem. Não só a melodia deve ser exportada. O setor de frutas no Brasil está crescendo e quer conquistar cada vez mais espaço. Eu estou muito feliz que nós estamos em um trabalho enorme para alcançarmos a meta no final do ano de exportação de 1 bilhão de dólares. E recomendo a todos, como sempre, mais frutas. Não tem nada mais saudável do que uma fruta. E agora, o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. O Senar Goiás está com inscrições abertas para cursos técnicos nas áreas de agronegócio, fruticultura e isotecnia, totalmente gratuitos. Nós recebemos hoje o diretor técnico do Senar Goiás, Flávio Henrique Silva. Seja muito bem-vindo, muito obrigada. E a gente começa falando já do curso técnico de agronegócio, que está consolidado, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Juliana. Isso mesmo, o curso técnico em agronegócio está consolidado. Já são mais de 23 turmas realizadas. E agora a gente está com inscrições abertas para o polo de Alexânia e de Rio Verde. Um curso de 1.200 horas que está à disposição para inscrições já até dia 24 de janeiro. E tem para todo mundo, viu? O Senar também tem curso técnico de fruticultura, que é uma área com grande potencial de crescimento aqui em Goiás. Existe essa expectativa, né? De crescer mais, né? Claro. O Brasil hoje já é o terceiro maior produtor de frutas do mundo. E a gente está iniciando uma turma, uma nova turma de fruticultura no município de Itaberaí, o polo de Itaberaí. São 25 vagas e um curso que vai totalizar 1.350 horas. Gente, agora eu quero falar de uma super novidade que o Senar traz. É o curso de zootecnia, na área de zootecnia. De repente, muita gente procura e a gente gostaria de saber mais sobre isso. O bom do Senar é que ele faz isso, né? Vai abrangendo cada vez mais, abrangendo cada vez mais áreas, né? Isso aí. O curso de zootecnia é uma novidade. A gente está levando para o polo de Britânia. O polo de Britânia, todo o setor, a classe produtora já havia nos solicitado esse curso. A gente está direcionando 25 vagas para o polo de Britânia. E lembrando que todos esses nossos cursos técnicos são reconhecidos pelo MEC. Então, isso é um grande diferencial para esses participantes, para esses alunos, né? Que vão já sair depois do curso e já entrar no mercado de trabalho. Sempre tem alguém que me pergunta, mas quanto custa? Gente, os cursos do Senar são gratuitos para você. E muitas vezes as pessoas ficam assim, aonde tem? Como é que faz? Então, vamos passar o endereço pessoal, se inscrever nesses cursos que vocês estão falando. E a gente falou só de alguns aqui, né? Tem mais cursos, né? Sim, sim. A gente está continuando aí com outras ações de formação profissional rural, tá? Mas os cursos técnicos, né? Quem se interessar pode acessar aí o QR Code que está na tela e ter acesso às inscrições. Esse conteúdo, quem pode fazer? Todos os participantes, eles precisam ter o ensino médio completo, tá? A ação é a primeira e, claro, a gente pretende, sim, priorizar as pessoas que moram e vivem do campo. É AD ou presencial? Nós falamos disso. É AD. O curso é AD, né? Com uma parte presencial, aulas práticas. Não perdemos essa característica de prática dos nossos cursos. Muito obrigada pela sua participação. Muito importante essas informações. E obrigada por ter vindo. Obrigado. A gente agradece. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo ou a Cidade? E a seguir, você vai ver a importância do morcego para o controle de pragas na agricultura. E ainda hoje, nós vamos mostrar a boa produção de amora em Pirinópolis. A gente volta já. Já estamos de volta com o Agro Record e é sempre muito importante que você esteja aí com a gente, nos fazendo companhia e ficando também por dentro de todas as novidades do agronegócio, né? Olha, mais de 50 mil produtores rurais multados por falta de emissão de notas fiscais durante operações de transporte de animais. Essas multas, né, devem ser anuladas. Se você recebeu uma dessas, fique ligado nessa informação. A lei beneficia os pecuaristas que foram multados entre 2014 e, atenção, para a data. Entre 2014 e 2017. Veja na reportagem. Foram 350 multas aplicadas a 50 mil produtores durante os anos de 2014 e 2017. Os valores passam de um bilhão de reais. Foi gerado pela Secretaria da Fazenda. E os produtores, muitas vezes, alegavam desconhecimento ou dificuldade de acesso, às vezes não conseguiam acessar a agência na cidade, esse tipo de situação. E aí acabavam ou esquecendo ou desconhecendo essa obrigação e não emitindo esse documento fiscal acessório à guia de trânsito animal. Essas multas estão suspensas por causa da aprovação de um projeto de lei criado pelo deputado estadual Amaury Ribeiro, que chegou a ser vetado pelo governo. Mas, no fim do mês passado, a lei foi promulgada e garantiu o perdão das multas consideradas arbitrárias. São multas absurdas. Nenhum produtor só negou um centavo ao Estado quando tirou o seu GTA e não tirou a sua nota fiscal. Visto que essas notas fiscais são isentas, nenhum produtor paga um centavo a mais, tirando ou não tirando. O que representa isso a esses produtores? Representa que o Estado se redimiu perante eles. Apesar de ter isenção de impostos, o transporte de animais precisa ser feito em Goiás com a emissão da GTA, que é a guia de transporte animal, e a nota fiscal. Equipes da Agrodefesa e da Secretaria de Economia fazem fiscalizações em pontos estratégicos. Quem estiver irregular pode pagar multas ou nem conseguir emitir a guia. O próprio sistema, Lorena, ele já tem as travas dele que vão permitir ou não emissão do documento e verificar, inclusive, a documentação acessória, que muitas vezes é necessária. Dependendo do trânsito, precisa de alguns outros documentos para a emissão dessa guia. E o próprio sistema vai verificando e atuando nessas travas para permitir ou não e verificando, vamos dizer assim, a completude do processo. A Agrodefesa ressalta, mesmo com a isenção do imposto, a lei não muda em relação à obrigatoriedade da guia e da nota fiscal. É preciso, então, estar em dias, estar com a situação regular, sanitariamente, junto à Agrodefesa, quanto à questão de cadastro, de vacinação, tudo tem que estar em dia, porque aí ele consegue emitir, então, a guia de trânsito. Então, ele vai precisar emitir uma guia de trânsito para movimentar esses animais e a nota fiscal. São várias as formas para emitir a guia e não ter dor de cabeça no futuro. Ele pode procurar um escritório local da Agrodefesa, certo? No município onde é a propriedade dele. E ele vai pedir a emissão no escritório ou até no próprio VAPT-RUPT, ele pode pedir também. E ele pode também emitir essa guia de trânsito, ele próprio, online. Basta ele solicitar, se ele já não tiver, um cadastro, um acesso de produtor com senha e login. Ele vai entrar no nosso sistema da Agrodefesa e ele vai emitir a guia de trânsito animal, ele próprio, pelo login e senha dele no sistema. E agora eu tenho um recado para você que é produtor rural e acorda cedo todo dia para trabalhar duro e fortalecer o nosso agro. A gente sabe que para gerar uma boa safra, a terra precisa de força, precisa de sol, da água e de um bom produtor rural. Por isso, você pode contar com a Caixa para apoiar o seu agronegócio a fim de prosperar e fazer o Brasil crescer junto. Para você que quer investir na produção agrícola ou pecuária, escolha o crédito custeio Caixa. Se você quer modernizar a sua fazenda ou comprar equipamentos, contrate o crédito investimento Caixa. Mas, se você quer melhorar a qualidade dos seus grãos e armazená-los de forma correta, a melhor escolha para você é o crédito comercialização Caixa. E a Caixa também oferece crédito para o pequeno produtor, pequeno agricultor por meio do Pronaf. Então, se você trabalha com agricultura familiar, esse recado também é para você. Solução para o seu agronegócio é o que não falta, um portfólio completo com ótimas condições. Então, se precisar, você já sabe. Se precisar de crédito rural, conte com a Caixa, um banco que além de parceiro, também é especialista em oferecer o melhor crédito para o seu objetivo. Procure um gerente e saiba mais pelo site da Caixa. Caixa.gov.br barra crédito rural. A força do agro agora é Caixa. Olha, gente, uma pesquisa da UNB com o Instituto Tecnológico descobriu o seguinte, que um animal não muito querido pelas pessoas tem um papel importantíssimo para a agricultura. A gente está falando do morcego. Um estudo feito no Distrito Federal e na região do entorno identificou que ele faz uma espécie de controle natural de pragas e isso garante economia ao produtor. Quem vai mostrar é o Márcio Freire. Únicos mamíferos capazes de voar, os morcegos são comuns em propriedades rurais no Brasil. Apesar de muitas vezes perseguidos e associados à transmissão de doenças como a raiva, eles são importantes nos ciclos ecológicos. Eles dispersam sementes e polinizam plantas como, por exemplo, o pequi, fruto bem conhecido no Centro-Oeste. A gente tem uma ideia errada, principalmente porque a gente é um país agrícola e a gente fica muito influenciado quando tem ciclos de raiva que ataca o gado e traz prejuízo. Então não é só isso que os morcegos fazem. A gente tem mais de 1.400 espécies de morcegos, só três comem sangue. Os outros, a maioria, comem inseto ou frutos e néctar. O que não se sabia até o momento é que os morcegos insetívoros, ou seja, os que comem insetos que vivem nas cidades, também contribuem para o controle natural de pragas em plantações. O que a gente está mostrando nesse estudo é que os morcegos insetívoros se alimentam e retiram das plantações uma grande quantidade de insetos praga. A gente foi nas colônias urbanas de morcego, coletamos o cocôzinho do morcego e se não fosse o apoio do ITV, que é o Instituto Tecnológico da Vale, para fazer o sequenciamento e a gente saber o que tinha naquele cocôzinho, a gente não tinha conseguido realizar esse trabalho. Durante a pesquisa inédita no Brasil, uma surpresa. Na análise foram identificadas mais de 40 espécies de insetos praga, muitos deles encontrados na agricultura, como soja, milho e algodão. Para isso foram analisados os traços de DNA nas fezes dos morcegos. Para fazer o estudo, os pesquisadores da UNB capturaram 5 espécies de morcego em 4 colônias urbanas diferentes, duas aqui em Brasília e outras duas em cidades goianas, como Valparaíso e Padre Bernardo, que ficam no entorno do Distrito Federal. Na agricultura, vários insetos pragas danificam essas lavouras e podem causar um prejuízo muito grande, obrigando muitas vezes o agricultor a fazer o uso de outras estratégias, como inseticidas, inimigos naturais, fungos e bactérias. Eles estão prestando um serviço ecossistêmico importantíssimo e gratuito. A estimativa dos pesquisadores é de que os morcegos podem gerar uma economia de 94 dólares por hectare de plantio de milho. Lembrando que o milho tem várias safras. Por safra, faz uma economia de 391 milhões de dólares. Então imagina que lucro que eles estão dando pra gente de graça. E agora eu quero falar com você de oportunidade. Já fez curso pelo Senar, gente? São cursos gratuitos. Vem ver comigo o que a gente tem aqui pra essa semana. Olha só, energia fotovoltaica, carga horária de 20 horas, passa rapidão, a matrícula até o dia 20 deste mês. Inscrições no ead.senargoa.org.br barra cursos. Tem mais opção de curso pra você. Ó, sistema de plantio direto, carga horária de 30 horas, matrículas também até o dia 20 deste mês. As inscrições estão lá, ó, ead.senargoa.org.br barra cursos. É sempre bom a gente ter mais conhecimento, especialmente na área do agronegócio, que tá cheio de oportunidade de trabalho. Mudanças climáticas e agricultura. Esse eu tô fazendo, viu? Carga horária de 20 horas, matrículas até o dia 20 deste mês. Incrível como a gente precisa ter mais conhecimento sobre esse assunto também. Ead.senargoa.org.br barra cursos. Sempre tem um curso novo pra você ter mais conhecimento e abrir mercado pra você dentro do agronegócio. Agora vem cá, você já ouviu falar em lúpulo? É um ingrediente usado na fabricação de cervejas. No Brasil, a produção está concentrada no sul do país. Veja a reportagem. O Douglas é representante comercial, mas resolveu apostar no mercado promissor aqui no Brasil. Há três anos, comprou essa propriedade em Benedito Novo, no Vale do Itajaí, e preparou o local para cultivar o lúpulo, um ingrediente fundamental que destaca o aroma e o amargor da cerveja. Em 2019, comecei a estudar, comecei a pesquisar um pouco mais e vi que no Brasil pode se produzir lúpulo. Como comentou, alguns anos atrás diziam que era impossível, porque estava fora de algumas dimensões específicas para plantar essa cultura. E daí busquei conhecimento, fui fazer um curso, contratei um agrônomo específico nesse cultivo, para a gente poder fazer a nossa plantação. A produção do lúpulo no Brasil ainda é muito pequena. Dados do governo federal revelam que 99% do lúpulo utilizado para a produção de cervejas no país é importado. Atualmente no Brasil, a produção de lúpulo é de apenas 56 hectares. O levantamento feito pela Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo revelou que Santa Catarina é o estado com maior percentual de produtores, com 27% da produção nacional, o que representa 13 hectares. Logo em seguida aparece o Rio Grande do Sul, com 22%, e São Paulo, com 18%, ocupa a terceira posição. O lúpulo é uma cultura de alto valor agregado e não precisa de grandes extensões de terra para ser produzido. Em apenas meio hectare de produção, o produtor rural já pode ter um bom lucro no cultivo desta planta aqui. Se a gente comparar com outras culturas, como por exemplo a da soja, em um hectare, o produtor chega a lucrar 15 mil reais. Já com a mesma quantidade de produção do lúpulo, esse lucro chega a 150 mil reais na fase da planta adulta, ou seja, 10 vezes mais. O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, atrás da China e dos Estados Unidos, segundo pesquisa publicada em 2020 pelo Bart Haas Group. A mudança no mercado cervejeiro nacional para o consumo de produtos de maior valor agregado tende a colaborar com a produção de lúpulo no país. A produção do Douglas já foi aposta dessa cervejaria tradicional de Blumenau, que fez uma receita boque apenas com ingredientes catarinenses. Nós temos tido boas receitas com os lucros produzidos do país, mas longe de ser uma realidade, mas que a gente torce que continue esse desenvolvimento para que possa, quem sabe, daqui a 10 anos, ter um volume um pouco maior, passar 20 anos, ser bem competitivo. Se você nunca foi em um lugar onde as pessoas fabricam cervejas especiais, faça isso, tenha essa experiência, é maravilhoso, é incrível a gente ver a magia que tem nisso e também a renda que gera esses produtores de lúpulos. Aqui em Goiás é uma aposta, né? Mas a gente vê, tem que ter essa troca de informações mesmo. Então que é interessante, dá vontade de tomar onda, não? Você não ficou com vontade aí de casa? Bacana demais, né? Vamos falar agora da cadeia produtiva da Mandioca. Aqui em Goiás deve fechar 2021 com um crescimento de quase 20% no valor bruto de produção. Os dados divulgados pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento apontam um crescimento de 15% na área plantada, com um total de 12 mil hectares. A produção deve ultrapassar 187 mil toneladas, volume maior, quase 11%, comparado com a temporada anterior. Esse crescimento teve a contribuição do programa de cerveja de mandioca lançado em 2020. Só de janeiro a outubro de 2021, quase 2 mil toneladas de mandioca foram adquiridas em Goiás e destinadas à produção de cerveja. São 95 produtores de 23 municípios goianos cadastrados no programa. Os principais fornecedores estão na região do Nordeste do Estado e em municípios que se destacam na produção de mandioca, como Itaberaí e Bela Vista de Goiás. Notícia boa, né? A gente segue, depois do intervalo eu te mostro que a safra de amora em Pirinópolis está linda de se ver. E ainda você vai aprender o passo a passo da receita tradicional do nosso muito bem refeado em Padão Goiano. Não sai daí! Que bom ter a sua companhia com a gente aqui no AgroRecord. Agora é hora de dar uma olhada no mercado. Vamos ver como é que estão as cotações aí para essa semana. A gente começa aqui com a arroba do boi à vista, o preço médio semanal. A arroba vista em Cidade Ocidental, R$ 302,25. Mozarlândia bateu R$ 305,50. A variação da semana aqui em Goiás é negativa em menos 0,08%. Vamos seguir agora olhando para a soja. Preço médio semanal, a saca de 60 quilos. A variação da semana em Goiás é negativa para a soja também em menos 0,99%. E o milho, muita gente está de olho no milho aí. Muita gente querendo plantar milho. Preço médio semanal, saca de 60 quilos. Cristalina, R$ 71,75. E Tumbiara, R$ 71. A variação da semana em Goiás é positiva em 1,18%. Tem que ficar de olho nas cotações, de olho no mercado, senão a conta não fecha, viu? Olha só, chegou a hora de você tirar as suas dúvidas com a gente no nosso quadro Agro Responde. E hoje nós vamos tirar dúvidas de telespectadores que enfrentam problemas com copins e formigas. Quem é que nunca sofreu com isso, né? Essas fotos que você vai ver agora foram enviadas pela aparecida de Fátima de Bela Vista de Goiás. Ela conta que esse piquezeiro começou a produzir em 2008 e de uns tempos para cá passou a ficar infestado de copins. Gente, olha só essas fotos. Além de copins, outros problemas são as formigas. Ela quer saber o que faz, né? Então a gente foi atrás de uma resposta para ela. E essa também é a dúvida do Ederson, o Ederson de Paula, que mandou para a gente um vídeo de um terreno que está cheio de copins e de formigas. Vamos ver, dá uma olhadinha nesse vídeo, ó. Este aqui é o terreno onde está mais limpo. Só que o cupim aqui é difícil de encontrar, porque o cupim aqui é esse cupizinho que dá debaixo do chão, que é esse branquinho. Ninguém acha ele não, só quando planta. Quando você planta, aí nascerca e como os porros de cerca tudo. Você entendeu? É difícil de achar esses cupim. O problema é que são muitos formiguinhos. Já coloquei tudo quanto é tipo de veneno. Ih, não adianta. Pense no negócio que dá trabalho. É tal da formiga cabissuda e também o cupim. Tem outras formigas também, mas quem produz sempre tem mais prejuízo com esses dois tipos de insetos. Quem traz a resposta para o Ederson e para a aparecida de Fátima é o técnico de campo do Senar Goiás, o Vinícius Silva Vilela. Vamos ver. Sobre a dúvida referente ao cupinzeiro e as formigas no piquezeiro, aqui vai algumas medidas para solucionar este caso. A presença do cupim no solo é um indicador de acidez. Então uma das medidas a ser tomada é fazer análise e posterior calcariar. Além disso aí, uma medida mais caseira seria colocar uma média de 500 gramas por cova de calcário para tentar solucionar este caso. Outra questão que nós podemos trabalhar é com o uso de cupinicidas na base do cupim. A gente pode trabalhar com cupinicidas à base de fitronil e sepermitrina. Os dois dão certo com a medida de eliminar os cupins. Para isso acontecer, você tem que identificar onde está o cupim, fazer uma perfuração de 15 centímetros, onde você vai encontrar a rainha e assim aplicar o cupinicida, como eu já disse, a base de sepermitrina ou fitronil. Além disso, a dona Aparecida nos comentou que tem a presença de formigas. Uma maneira de controlar essas formigas presentes no cupinzeiro também é utilizando o regente, ou melhor dizendo, o fitronil. Tirando a dúvida do Anderson em relação às formigas cortadeiras, inicialmente tem que fazer a varredura do terreno para observar se já tem a existência dessa formiga no local. Posterior a isso aí, entrar com a isca forminicida que tem o composto de fitronil. Então, se você pega essa isca forminicida, aplica em média de 10 gramas por metro quadrado na área. Uma observação importante, para que tenha uma maior eficiência, é cobrir a isca para que ela não pegue umidade e tenha um resultado melhor no local. Então, espero ter tirado essas dúvidas e agradeço a todos. É muito bom quando você manda a sua dúvida para a gente, manda os vídeos certinho, a gente consegue te ajudar. Você também pode mandar a sua dúvida aqui, tá? Só não esquece de mandar o seu nome e o lugar onde fica a sua propriedade. Lembrando que é importante que você faça a imagem aí do seu celular, bem assim, ó, com ele deitado. Fica mais fácil para a gente editar e colocar a sua dúvida aqui no ar, tá? Você também pode participar do nosso quadro Agro Responde. Gente, olha só essa história. Um fazendeiro da Alemanha ganhou uma competição europeia de pesagem de abóbora. Olha o tamanho dessa abóbora. São 744 quilos. É o peso da abóbora gigante que venceu o concurso. Por causa desse tamanho todo, a abóbora foi levada até a balança com a ajuda de uma retroescavadeira. O agricultor responsável pelo plantio e colheita ganhou um prêmio equivalente a 4.600 reais em dinheiro vivo. Esse concurso aconteceu na Alemanha. Uma abóbora gigante como essa aí demora cerca de 130 dias para crescer. É muita coisa, né? E outra abóbora ainda maior do que essa foi colhida nos Estados Unidos. Você achou que 700 e pouco era muito? E essa aí, ó, de 993 quilos, tem quase uma tonelada. Foi o que pesou a abóbora cultivada por um produtor na cidade de Washington, de 62 anos, que venceu a última edição do tradicional concurso que acontece há 48 anos nos Estados Unidos. Agricultores passam meses plantando e cultivando para produzir um exemplar gigante como esse. Segundo o produtor, o segredo para conseguir esse resultado aí é escolher uma boa semente, plantar no solo fértil e cultivar com muito amor. Já pensou? O recorde mundial foi estabelecido em 2016 como uma abóbora que pesou mais de uma tonelada. Que coisa, hein? Curiosidades do agro. Curiosidades e muita beleza. A amora é uma fruta que faz muito bem para a nossa saúde e é uma boa alternativa de renda para o produtor rural. Estamos em plena safra da amora. E na propriedade de seu Amaury, lá em Pirinópolis, os pés estão bem carregadinhos. E é claro que o Leonardo Gonçalves foi lá para mostrar e saborear. Ela é uma fruta pequena e deliciosa. Uma coisa é certa, viu? É difícil resistir à amora. Ah, sem falar que é uma fruta democrática. Tanto que é possível encontrá-la em muitos quintais e, às vezes, até pelas ruas. No município de Pirinópolis, encontramos uma chácara que tem 450 pés desta fruta, numa área de um hectare. Aqui, as amoreiras estão bem carregadas. Na nossa região, o período de maior produção vai de outubro a dezembro. Mas aqui na chácara do Amaury, a amoreira só não produz de junho a setembro, que é o período de descanso da planta. Na época da seca, os pés são irrigados. E muita gente gosta dessa fruta, viu? E já que estamos em plena safra, me fala um pouco do mercado, como que está a oferta, demanda, valores? Então, tinha que estar melhor, né? Mas está até bom. Está ruim não, dá para vender. O pessoal está procurando muito? Está aumentando a procura, porque eu estou aprendendo a consumir a amora. Faz geleia, suco, sorvete. Olhando assim, parece que é fácil colher a amora. Se for para a gente mesmo consumir, é tranquilo. Agora, imagina colher em grande escala. E tudo é feito manualmente, com o maior cuidado, para não estragar as frutas. Segundo o produtor, os pés de amora precisam de alguns cuidados, como adubação e cobertura com fertilizante. A poda também é importante. Se eu pegar um raminho, uma mudinha e plantar... Nasce mesmo. Ela nasce? Ela não é enjoada de... para nascer, não? Porque tem algumas plantas, algumas frutas, que tem que fazer enxerto, tem que ter toda aquela preocupação. Esses pés são rindos. O galinho aqui nasce tudo. Tudo. Então tudo isso aqui pode virar um pé. Se cortar aqui... Cortou, vira um pé. Além das vitaminas e nutrientes da amora, segundo nutricionistas, a folha da amoreira também tem benefícios medicinais. É antioxidante. Também combate o envelhecimento da pele. Além disso, é um calmante natural. Vendo esse tanto de amoreira, dá vontade de ficar aqui o dia todo, aproveitando essa delícia de fruta. Ah, se o Amauri consegue colher tudo o que produz, os 450 pés renderiam cerca de 50 toneladas da fruta. Mas ele só consegue aproveitar uns 10% do que produz por falta de mão de obra. O que consegue colher, ele processa na indústria. As frutas são embaladas e congeladas. E da roça, vão direto para o mercado. E você vende para onde? Qual mercado? Pirenópolis, Anápolis, Goiânia, Brasília, Rio Verde. E nós resolvemos saber se o goiano gosta mesmo de amora. Só este empório, em Pirenópolis, encomendou 20 pacotes da fruta congelada. E em empórios, verdurões, sacolões, não é difícil de achar congelados. E aqui em Pirenópolis não é diferente. Olha só, nesse empório aqui tem a amora congelada. Thiago, é bom de venda? Muito bom. Um produto fresco, né? Nessa época agora, o pessoal está saindo bastante. Vende mais para quem? É o consumidor final, pousadas, restaurantes? Como é que é o comércio? É mais restaurante mesmo, pousada, hotel. E alguns consumidores final também levam para fazer uma geleia, um bolo. Além de saborosa, a amora oferece muitos benefícios. Veja só. A amora, ela é riquíssima em nutrientes, principalmente nos fatores antioxidantes. Rica em vitamina E, vitamina C, vitamina A. Então, ela auxilia bastante na prevenção de doenças cardiovasculares, no envelhecimento precoce. Então, melhora muito o fator da pele, da melhora da função intestinal. É uma fruta rica em fibra. E uma dica que eu acho valiosa é que é uma fruta com baixo teor calórico. Você gosta de amora? Vou contar para o seu pai que você namora. Lembra dessa? Essa é véia, hein? Gente, é da infância da gente. Faz parte da nossa história. Agora, bem rapidinho, vou te dar uma dica de receita de suco com amora, que é maravilhosa e a saúde pura. Amora, morango, um pedacinho de beterraba e manjericão. E não põe nada de açúcar. É maravilhoso. Bom para a saúde e saboroso. Fora que colher amora também é uma terapia para muita gente, né? Se puder ir em uma propriedade dessas assim, passar horas se deliciando, olha a coisa boa. Ah, como o nosso estado, nossa região é rica, né? Agora é o seguinte. Agora eu vou judiar de você. Já está quase na hora do almoço, né, gente? Está com fome já? Se você não está, vai ficar. Fica assistindo essa reportagem com a gente. Nós vamos mostrar agora o passo a passo da receita tradicional do nosso empadão goiano, que faz sucesso justamente pela quantidade e variedade de recheios. Hum, só de falar já dá água na boca. Então vale muito a pena você acompanhar essa reportagem feita pelo nosso querido Gabriel Bozzi. Vem ver. A delícia de hoje é um empadão goiano. Já ouviu falar nesse prato tão típico e tradicional aqui do nosso estado de Goiás? Pois é, muita gente já ouviu falar, já comeu, mas não sabe como que faz e não sabe quais são os ingredientes que vão nesse empadão goiano. É por isso que hoje eu tenho uma convidada mais do que especial, a Silvânia, que está aqui comigo. Silvânia, que é gastrônoma. É um prato fácil, difícil. Não é difícil, assim, vai muitos ingredientes, mas podemos, assim, estar substituindo também. É um prato bem gostoso e tranquilo de fazer. Qualquer um pode estar fazendo. E a gente vai, então, mostrar para o pessoal de casa. Qual que é o primeiro passo para fazer a massa? Então, o primeiro passo, a gente vai fazer a massa, porque a massa tem que ir na geladeira um pouquinho para ficar mais fácil de manusear ela, tá? Vou tirar um pouquinho dos ingredientes aqui para a gente começar. Nesse caso, essa massa tem que descansar por mais ou menos quanto tempo? Não, isso aqui é coisa rápida, coisa assim de 10, 15 minutinhos. Não precisa mais do que isso, não, tá? É só para ficar mais fácil de malear ela, assim, ficar mais maleável, fácil de montar. Bora lá, então. Então, vamos lá. Pode começar. Vamos começar aqui, então, com a farinha de trigo. Pessoal, enquanto a Silvânia vai fazendo, então, preparando a nossa massa, eu vou mostrar para vocês aí de casa quais são as quantidades desses ingredientes que ela colocou aqui nessa receita. Então, papel e caneta na mão, pega o celular para tirar foto aí da televisão, dá só uma olhada, então, nas quantidades desses ingredientes. Primeiro de tudo, para a massa do nosso empadão goiano, separe 1 kg de farinha de trigo, 90 gramas de banha de porco, 90 gramas de margarina, 20 gramas de açúcar, sal a gosto, fermento biológico, 200 ml de água e 3 ovos. Bom, ingredientes anotados, então, é hora de voltar para a nossa massa. E a Silvânia tem uma dica muito especial em relação ao ponto dessa massa, porque ela virou uma espécie de farofa. E o que a gente faz agora para ela ficar no ponto certinho, Silvânia? A gente vai colocar água gelada até dar o ponto. Perfeito. Então, vamos colocar. E a água você vai colocando aos poucos, tudo de uma vez. Aos poucos, aos poucos. E vai aí sovando a massa. E vai sovando até dar o ponto. Bom, pessoal, a massa, então, já está pronta no ponto que a gente gostaria que ela chegasse. Qual que é o próximo passo, Silvânia? Próximo passo agora é deixar ela descansar uns 15 minutinhos. Bora, colocar ela para descansar, então. Enquanto nossa massa descansa, pessoal, dá só uma olhada nos ingredientes do recheio. Tem lombo de porco, tem carne de frango, tem também palmito, azeitona, molho de tomate, é claro. Tem piqui, não poderia faltar. E eu vou mostrar para vocês agora quais são as quantidades dos ingredientes do recheio. Pega o papel, pega a caneta, prepara o celular e dá só uma olhada. Já para o recheio são 700 gramas de carne de lombo suíno, 500 gramas de peito de frango, 400 gramas de linguiça suína, 200 gramas de azeitona sem caroço, 500 gramas de queijo fresco, uma xícara de cheiro verde picado, 300 gramas de palmito e 3 litros de molho de tomate. Massa pronta, agora é hora de montar o nosso empadão goiano, né? Silvânia, enquanto você vai montando, pode começar já? O que eu vou te perguntar? Você prefere fazer em pequenas porções, igual você está mostrando aqui, são pequenas empadas, ou você prefere fazer nele grandão? E por que você prefere? Então, eu prefiro fazer no pequeno porque ele assa mais rápido e é uma porção individual, para quem mora sozinho e tal. E ele maior, no tabuleiro maior, na travessa maior, é bom para as famílias, quem tem mais pessoas, para estar servindo um domingo, né? De família, um almoço de domingo, aí é melhor. Então, se você for fazer uma refeição rápida para você, a gente vai fazer esse individual. Se for um almoço em família, uma coisa mais elaborada com mais pessoas, a gente pega uma forma maior, né? Isso. Nessas quantidades que a gente mostrou para o pessoal de casa, serve mais ou menos quantas pessoas ou quantas empadas neste tamanho aqui? Ah, vai servir mais ou menos de 10 a 15 pessoas. Ah, bastante. Bastante, rende bastante. Se você quiser aproveitar, por exemplo, sobra de uma carne, de um almoço de domingo, você consegue, não consegue? Sim, consegue, sim. Então, você já faz. Pode estar substituindo os ingredientes. Faz um investimento e consegue fazer dois pratos no mesmo dia, né, Silvânia? Sim, com certeza. Não vou atrapalhar mais, mão na massa, vamos fazer o nosso empadão goiano. Gente, dá só uma olhada. É só o primeiro empadão que ela fez até agora. Mas dá só uma olhada aqui, vem comigo, Plínio. Tem queijo, tem palmito, tem piqui, tem linguiça, tem frango, tem lombo e ainda não acabou. Confesso pra vocês, é claro que eu sou fominha, eu gosto de comer, gosto de tudo que tem ali. Então, pra mim, é um prato cheio. E pra arrematar com chave de ouro, é só o primeiro. A gente tem o que agora? Vamos colocar o molho agora e vamos fechar. Então, gente, pra fechar com chave de ouro, vamos colocar o molho. E fica de olho que tem mais empadão vindo por aí, viu? E fica de olho que tem mais empadão. Eu não sou besta nem nada, vocês já me conhecem, sabe? Que eu gosto de uma boa comida e é claro que chegou a hora mais esperada de saborear. A gente vai tirar aqui nossa máscara, respeitando aqui o nosso distanciamento social. E um bom domingo pra vocês e uma boa refeição pra nós. Pode ficar à vontade, Silvânia. Nossa, gente, deixa eu amar um pouquinho. Gabriel Bozzi, você é número um em filar boia, né? E a antipatia, chega assim o garfo, quase a boca da gente. Faz isso não, me irrita não. Gente, mas é gostoso, né? Olha só o processo de fabricação, que coisa linda, né? Colorido, cheio de nutrientes. Então, a gente comeria só a massa. Comeria ou não comeria? Mas vem com todo esse recheio e essa variedade. É coisa nossa, né? É coisa aqui de Goiás. Tradição, muito bom. Olha, o nosso AgroRecord de hoje fica por aqui. Semana que vem tem mais o AgroRecord. E eu quero te agradecer de coração por todos esses dias que você acompanha o nosso AgroRecord. Pra você, um grande beijo. Obrigada pelo seu carinho. Tchau. Em Padão Goiano, é tão simples fazer Se vai ficar bom, é outra conversa melhor aprender Um fogão de lenha e a mão por lavar E nem sombra de esmalte tem que ter sorte pra massa espalhar A forma é de barro pra manteiga esquentar O fermento é a farinha, tem que andar juntos pra não separar